Ele começou a trabalhar com o time. Se o treinador conseguir repetir a conquista do ano passado, vai ser bom demais para a torcida ao Virrubra. Clube novo, objetivo antigo. Fernando Marchiori chega para comandar o Náutico buscando o mesmo que no ano passado conseguiu com o ABC, conquistar o acesso à Série B. É um clube realmente para não estar nessa divisão, porém hoje nós estamos. E estando nela, nós temos que sair dela. E para sair no futebol hoje, com as exigências que se tem, sabemos que é sempre bom e vistoso ver o futebol bonito, bem jogado. Mas hoje nós temos que trabalharmos para conquistar os resultados. Mas desta vez ele assumiu o time em meio à Série C, ou seja, sem tempo para montar um elenco ao seu gosto. O que resta é cobrar uma mudança no comportamento. O Náutico hoje precisa mudar a postura de competitividade. Jogo em cima de jogo. Não podemos deixar para amanhã. Nós temos sim que entender que essa série exige muito isso. Em duas semanas, o Náutico teve dois jogos entre a saída de Dado Cavalcante e a chegada de Fernando Marchiori. Pela frente, o intervalo entre as partidas será mais reduzido. O primeiro confronto já é sábado, fora de casa, contra o Pouso Alegre. Depois, na terça, o Timbu recebe o Volta Redonda nos aflitos. Tempo curto para quem tem muito a fazer. Não tem uma receita de bolo. Infelizmente, o futebol, a gente não vai chegar aqui com uma varinha mágica em uma semana, dez dias, e falar que vamos ser o salvador da pátria. Essa transpiração vai ter que ser gigantesca para que nós possamos conseguir esse objetivo. E toda ajuda é bem-vinda para organizar a casa nova, para que a permanência por aqui seja longa e positiva.